Forever Resort aqui em Guarulhos está pronto esperando por você e você compra com o plano direto. Saia do aluguel e mude já para o Forever Resort. Aqui tem o plano direto que aprova seu financiamento no ato, sem comprovação de renda e sem burocracia. Basta trazer RG, CPF, comprovante de endereço. Você paga uma pequena entrada, tem parcelas reduzidas durante um ano inteiro e pode financiar em até 240 meses. E também tem presente. Assinando o seu contrato você ganha churrasqueira no terraço e toda a linha branca. Geladeira, forno elétrico, cooktop, máquinas de lavar louças e máquinas de lavar roupas. Agora entenda a localização. Cinco minutos do centro de Guarulhos, da Paulo Fassini, do Bosque Maia, próxima nova estação CPTM. Tem tudo o que você precisa. Apartamentos de dois ou três dormitórios, todos com suíte. Terraço com vista panorâmica, uma ou duas vagas e o caminhão de 60 a 73 metros quadrados. Piscina com tomo água, salão de jogos, salão de festas, oficina gourmet, oficina de artesanato. Avenida Otávio Braga de Mesquita, 1450. O plantão de vendas fica aqui na Avenida e ainda tem o apartamento decorado. Realização Vegas e até mesmo plano direto pra você. Vem.